Oi amiguinhos, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, pois vamos falar de uma pessoa muito especial e um dos maestros mais influentes do Brasil. Vem comigo descobrir quem é? Se é cultura, a Duda Fussa. Ele nasceu em 1912 no Ceará, estudou nos Estados Unidos por muito tempo e foi o primeiro brasileiro a reger grandes orquestras, como as Filarmônicas de Nova York e de Viena. O maestro foi fundamental para as inovações da OZESP e criação da Sala São Paulo. Tem até uma sala com o nome dele. Muito chique, né? Ele também foi um dos fundadores do Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é o maior evento de música clássica da América Latina. Ah, e inclusive está acontecendo durante esse mês de julho até o dia 28, viu? E é gratuito! E você sabia que existe um prêmio dentro do festival chamado Eleazar de Carvalho? Ele oferece a jovens músicos uma bolsa de estudos para apoiar sua formação fora do país, incentivando novos talentos. A influência do icônico Eleazar na música clássica brasileira é celebrada através de concertos e eventos aqui na Sala São Paulo, que está fazendo 25 anos. Você já visitou a sala? Se ainda não conheceu, tenho certeza que você vai adorar e ainda vai poder ver a estátua dedicada ao maestro. Até o próximo episódio! Legenda Adriana Zanotto